Olá, internautas da Xtreme RPG, aqui é o Mestre Anderson e eu tô aqui para narrar o último episódio de A Gangue de Filinter, essa saga onde nossos heróis foram contratados pelo Sherlock para conseguir derrotar os traficantes de armas da cidade, onde eles acabaram descobrindo que não eram só de armas e muitas outras coisas como drogas. Após o último episódio que o nosso querido Tadeu morreu, o Malagar, eles vieram, trouxeram corpo, acabaram até bateram no cara que tinha matado o Malagar, falaram um pouco com ele, tiraram umas informações e voltaram para a taverna do Besouro Flamejante. Lá eles tinham levado uns tonéis de vinho e mais um tonel, eu não me lembro de que, mas eles lembraram o outro tonel, eles lembraram os tonéis que eles tinham pegado lá na orla, nas casas da orla que ficavam perto das docas. Eles chegaram, conversaram com o Sherlock, falaram sobre a situação, aí haviam ali decidido descansar essa noite para conseguir chegar na última casa que eles tinham encontrado, lá no início onde o Razor tinha passado. Então, acabou que o Dabra tentou esconder algumas coisas ali, eles queriam esconder o tonel do Sherlock, só que aí a Mia viu, aí ele tentou pagar a Mia, e deu uma enrolada na situação, acabou que ficou um pouco complicado, mas deu tudo certo. e, pelo que se parece, vai ter algo bom por aí. Acho que ele arrumou alguma coisa para fazer posteriormente. Ele deixa uma mensagem para ela aí e deixa a porta aberta. Eu não vou comer agora não, espera aí, eu falei que eu tinha coisa para fazer. Então, o tempo se volta, estão me ouvindo? Ah, agora estão. Eu acho que você chegou lá. Ah, tá. Eu vou mudar um pouco. Ah, ok. Então, o tempo começa agora, galera. Que, depois que passou-se algumas horas, a galera começou a descansar, já tinha tomado o banho dela, que a Mia tinha preparado, e a Mia vai até o quarto de Dabra. Ela vai andando aqui. Ela vai e abre aqui a porta de fininho, Dabra. Lembrando que vocês usaram o seu descanso longo. Está tudo certinho. Ela abre a porta sim, Dabra. Ela abriu a porta, Dabra, de fininho assim, sem que ia fazer muito barulho. Entre Mia, que bom que resolveu aparecer. Ela vem andando aqui assim, e senta ao seu lado assim na cama, cara. Ela fechou a porta ou ela deixou a porta aberta? Ela fechou ela e encostou a porta sim, tá? Dabra, que bom que você teve a coragem de vir. Não fique envergonhado. É, ela joga o cabelo assim pra trás da orelha, assim, pra ele já com aquele charmezinho fininho. Ah, o... O Dabra não perde tempo e dá um beijo na Mia. Ela retruca o beijo assim com você. Ela passa a hora. vai passando assim a mão pelas suas costas, etc. Ela vai no seu ouvidinho e manda você deitar na cama. O Dabra não obedece. Ela vem, ela tira todas as suas coisas assim, joga pro canto, né? Não tem muito. Não tem tanto, né, cara? Ela... Não assim nessa velocidade, né? Mas... Ela tira assim, umas coisas assim, pega pro canto. Ela passa assim a mão sobre o seu peitoral, né? Aí vai até seu... até o rabo. Rabo, chifre. Vai ter o seu ouvidinho, né? Aí fala pra você, né? Assassino fantasmagórico. E casta em você... Vixe! Puta merda! Puta merda! Ah, vou morrer. Como você está vendo aí, possa ver dentro do alcance que uma manifestação dos olhos de seus maiores medos, o homem deve realizar um teste de resistência e sabedoria. Se falhar na resistência, ele ficará amedrontado pela duração do final de cada turno. do alvo. Até amanhã já acabar. Então, faz o seu teste aí ou você... Vai falar sobre... Resistência e sabedoria. É, resistência e sabedoria. Esse troço aí amulheceu o pinto dele. É, agora acabou. Ai, meu Deus. Resistência e sabedoria. Passou. Ai, meu amigo. Não passou, não. Aqui, ó. Esse daqui. Esse é o CD. Ela tem 5 de... inteligência. Pô, a mulher é uma rockstar. É, é a mulher. É, peraí. Peraí, 4 de... Caralho, ele é forte pra caralho. Ó, 4 de propicência acima do 11, viu? Não. Não, não. Ela já manda pra você esse. Então, você já tomou... 4 de 10 de dano. Já vou rodar aqui pra você. Como... Eu posso dar reaction? Pode. Pode dar reaction? Sim. Como reaction, eu... Repreensão infernal nela. Boa, boa, boa. Basta aí também. Ela tem que passar um save, né? É, a CD14. Eu sempre tirava um e mudava. Deu nada não. Deu nada não. Ué, ela falhou, velho. Falhou, falhou. Tomou 12. 12. E eu tomo? Quanto que eu tomei de dano? 18. 18. 18. Vamos agora... Quero que vocês rolem... Todo mundo rola iniciativa. É, eu apontei o dedo, né? Na representação infernal. Beleza. O Tony Horner tá aqui. Eu vou lá iniciativa. Fala pra Jade poder ouvir. Pra eu não poder ouvir. Você gritou? É, eu gritei. Beleza. Ok. Calma aí. Deixa eu falar iniciativa aqui, né? Eu gritei tanto. Eu gritei. Dois de iniciativa. Tá. Se eu for... Ele gritou. Provavelmente... Se eu não me... Ó, aqui não faz um barulho absurdo. Mas eu acho que o Renda... Deveria... Deveria... Fazer um Perception, né? Fazer um Perception, isso, isso. Tira acima de 15. Um Perception? Acima de 15. Perception acima de 15. Pera aí que eu vou jogar aqui. Calma aí. Eu quero que tu narra aí pra mim, viu? Eu quero que minha personagem escuta ou... Tá? Pera aí. É, deu 16, não é isso? É. Opa. Tu ouviu o grito, leque? Tu ouviu o grito? Não dá pra... Tu se estressou ali em baixo. Maldito. Aquele chifrudo novamente. Vou lá mostrar pra ele... Que que é ficar interrompendo meu sono. Vou dar umas porradas nele. Essa parada aí. Já chega... Aqui, ó. Aqui tem uma... Aqui tem uma janela. Esqueça disso. Já chega pulando. Puladão. Pula de ex, né? Igual o grão. Igual o grão. O valor é... Mas vem cá, te perguntar uma coisa, Anderson. Isso aqui é uma porta? Onde? Cadê? Eu tô tentando pingar aqui, peraí. Essa daqui, ó. Isso, isso é uma porta? É, é uma porta, é uma porta. Ah, então é mais fácil entrar por aí, né? É, roda a iniciativa, pô. Vai que tu tira acima da janela. Então, eu não tô conseguindo habilitar aqui o botão de iniciativa. Eu vou rodar na mão mesmo. É só tu clicar no teu... Clica no teu personagem. Clica no teu token, aí vai abrir uma abazinha em cima. Agora apareceu, agora apareceu. Pronto, vai lá. Ih, porra, saí da sala aqui, peraí rapidinho. Beleza, beleza. Tudo certo, tudo certo. É que deu back aqui no browser, peraí. Beleza. O conto é assim, assim, né, cara? Caraca, a Jade tirou 23, mano. Quase que ele toque. Foi. Pô, tem... Aí também não facilita a situação. Ó, beleza. Turno da Jade. Beleza? Jade, seu turno. Cara, é... Escuta esse grito, eu já... Eita, ataca inimigo, peraí. Deixa eu ir lá no quarto dele. Eu vou furtivamente, cara, andando pro quarto dele. Claro. Até aqui pra me espreitar aqui, furtivamente, aqui de ladinho. Teste de furtividade. Ah, na verdade, não. Você nem precisa fazer teste de furtividade. Pff, é... O que é que eu vejo? Assim que eu espreito, assim... Eu vejo... Você não consegue ver nada. Aqui? Aqui na portinha? Espreitando a portinha? É. Você não consegue ver nada. Você não... Na verdade, você nem consegue chegar aqui. Algo... Você ouve algo dizendo. Quando você bate... Você chega aqui... Você ouve algo dizendo. Qual é a senha? Ah. Algo te pergunta. Quase... Basicamente. Eu falo. A senha... Me esconder, cara. Tudo me esconde. Beleza, beleza. Vai ser... Beleza. Faz o seu teste aí de stealth. Você vai se esconder. Ok. Beleza. Eu tô com o machado de guerra e a machadinha na mão, tá bom? Ok. É, pode andar dobrado, né? Pode. Eu entro aqui e para aqui. Seu... Seu bichinha... Que que você tá gritando aí, porra? Chifrudo maldito? Você não consegue entrar. Não consegue chegar. Aqui, ó. Você chega aqui. Ah, não consegue entrar? Ah, tá. Qual é a senha? Ah, é o que? Uma parede invisível? Uma força invisível? Tipo isso? Você não sabe. Ah, tá. Mas, assim, é transparente? É o quê? Só para eu entender. Eu tô conseguindo ver o final do corredor. É invisível. Então, mas tem uma barreira. Nada te impede... Nada te impede de passar. É porque... Alguma coisa chega... Só chega para você e pergunta. Qual é a senha? Ah, maldita senha é... Grumsh. Senha errada. E vocês começam a ouvir muitos latidos. Muitos latidos. Muito altos. Ok. Acabou o meu turno. Eu andei dobrado e falei a senha. Beleza. Como você não conseguiu falar a senha... Ah, senha... Eu vou... Já te considero como hostil. Ó, correto? Ok. Já vou te largar um porradão. Porque eu sou desse. Tudo bem. Cachorro de bordé caindo. Mas é boladão. Sim, qualquer coisa. É, tem que ir, né? Tem que ser. Essa magia é muito legal. Aqui, ó. Lâmbida do Malf. É, moleque. Não é... Passou na CA? Passou, claro. Quase criou teu cachorrão. Vamos lá. Isso é muito boa essa magia, cara. Nada te impediu... Nada te impede de passar. Mas é como eu falei. Você ouve alguma coisa falando. E isso já intimida. Isso já... Do nada. Alguma coisa chega e te pergunta qual é a senha. Entendeu? Entendi. E aí vem um cachorro e me morde. É isso? Você não vê o cachorro e você só sente a mordida. Ah, entendi. Isso aqui. E... Aí eu grito. Malditas magias. Eu tenho esses covardes que conjuram magia. Eu tomo 27 de dano, é isso? É. Oi? É isso? 27 de dano? É. É, vamos lá. Ah, beleza. Vou diminuir aqui. Turno dela. Você... Não, não é no meu turno, mas... Não, beleza. É, eu tenho umas magias aqui que eu vou jogar em você, né, cara? Vou jogar essa daqui. Essa daqui parece ser muito boa. Ah. Malogro. Caralho, outra de nível 4. Aqui, ó. Escolha uma pessoa que você possa ver dando alcance, drenando sua unidade de vitalidade. O que é que você possa fazer? É, eu vou fazer um teste de concentração. É de... No caso, concentração é... Constituição. Uhum. E... Sofrou... Sofrer... 8D8 de dano necrótico. Se falhar no teste. Ou metade desse dano se eu não tiver acesso. Imagina, não tem um efeito de um animado que vive. Vai ser afetado uma criatura com uma... Mas... Vem de vantagem, não é não. Beleza, vá lá. Faz aí. E você me diz aí se passa ou não. O teste de concentração é seu, né? É. Passou com a certeza. Ó, critou. Vou até rolar o dadinho aqui pra você que você tomou metade. Tomou metade disso aí. Toma aí... Dezesseis. É só, gente. Nossa, eu tô morrendo já. Eu tô com seis, gente. Você não tem contra mágica, não, moleque? Ah, não. Eu sou nível 5 ainda, pô. Eu sou nível 5, eu acho que já ganha, cara. Não, eu sou nível 4 de feiticeiro e 1. Ah, isso que vacilou. E mesmo que eu fosse, é magia de 4 nível, pô. Ué. Tinha que tirar 14. Tem que tirar 14, pô. Relaxa. Mas eu acho que esse pato cai agora. Eu vou... Tem que fazer teste agora. Acabou o seu turno? É... Não. Vou andar aqui. Foi... Na verdade, pera aí. Vou andar um só. Vou andar tipo uma lagar, tá ligado? Claro. Pulei. E me afastei. Pra cá. Deu certinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu certinho. Aqui é na altura do chão? Aqui é, né? Onde é a altura do chão? É um andar só a casa ali. É, um andar só. Tudo plano. Cês ouviram, falando isso, cês ouviram um... Cês ouviram um quebrar de janela. É aquela janela que não é forte, tá ligado? Aquela fininha, barata. De motel, tá ligado? De hotel. Sabe, uma tele... De motel. Não, é o que eu falei errado. Mas é o seu turno da prontos. Falando isso, cê tem que fazer um teste agora de... Então... Tem que fazer um teste. De... Eu tenho sabedoria, mas... É... Você parou de me ver, né? É... Você pode... Falando isso, cê pode dar um ataque de oportunidade. Eu... Não, é... Eu tô sem meus itens. Pode dar um soco. Ah, não. Soco eu não vou dar. Vai que tu crita. É... É... Não, mas ela... Ela não tá mais me vendo, então. Ela não consegue manter a concentração. Cê tem o fantasmagórico. Ali não diz que o cê precisa tá vendo. Ah... Cadê? Aqui, ó. Cadê? Você mexe com os pesadeiros de uma criatura que você possa vir. Ah... Mas não é quando tu taca? Ah... Mas depois você tem que manter, né? Porque não é magico que tem concentração? Acho que eu tô sendo fazendo uma duração. Pode ser, pode ser, pode ser. Olha lá, duração e concentração. Pode ser, pode ser. Tem concentração. Depois que você perdeu a visão, acabou. Não, beleza, então. Vá lá. Oportunidade, oportunidade. Corram atrás de mim. Ah, eu vou... Eu vou conjurar... Curar ferimentos leves em mim. Curar ferimentos que existem mais de leves. Apesar que... Eu consigo... Não, se ela não consegue... Não, se ela não consegue... Ah, eu vou me curar. Não tenho dúvida. Qualquer outra coisa eu não curo. Isso, isso, meu. Mal, mal, mal. Pô, tirei dois uns no dado. Bom, bom, cura 7 HP. Eu curo 7. Por outro. É... Eu grito pros caras. Ela tá... Ela tá fugindo pela rua. Porque eu escutei ele gritando a senha do outro lado. Ela tá fugindo pela rua, Rendar. Peguem ela pela rua. Por que tá fugindo, seu covarde? Por que que você tá gritando aí? Acordando todo mundo. Para de reclamar. Oh, que desgraçado. Colar atrás dela. Atrás de quem? É uma... É a... A garçonete. A vadia da garçonete. Ah, tá... Ok. Que que você quer que eu faça com ela, porra? Colar atrás dela. Segure ela. Meu Deus. Ok. Eu venho aqui e pulo aqui, ó. Quem? Tá bom. Eita. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu acabei. Agora tá bom. Jaide, seu turno. Pera, eu... Eu conheço esse prédio aí. Tem como subir sim? Tem alguma escada pra subir na casa aí? Não. Vai ele querer subir nas coisas. É uma casinha normal, é? Uma... É um... É um... Pousada. Seu gato estúpido, corra e cerque essa pessoa pra que ela não fuja. Pule a janela. Tá muito óbvio. Eu não sou assim. Nói. Meu Deus do céu. Tá bom. Eu pulo a janela, cara. E subo. A casa. Top. É? Top, top. Eu subi a casa. Ou seja, também não deve ser assim. Essa é uma isca. Eu sou muito burro. Por mim a gente saia correndo daqui. Pra tu pular e passar ia ser rápido. O mortal simplesmente acabou. Fala nisso. Pera aí. Pera aí. Não, não. Eu sei. Você andou. Foi uma pergunta pra vocês. Andei três. Andei três e escalei. Não. Beleza. Quero falar uma pergunta pra vocês. E aí lá em cima eu faço futilidade. Tá bom. Vocês acham que o... O cachorro não devia ter... Não devia dar um... Uma mordida? De... Depende do que diz a magia. Se ele for uma criatura ou se ele é só... Se ele é uma criatura. Aqui ó. O cão é invisível pra todas as criaturas exceto você. Não pode ser ferido. Não pode ser ferido. Eu não quero tudo de que é. Viu? Eu não tava escondido não? Não, mas aqui ó. É... Olha o que que fala sobre ataque. Eu tô falando com... Não, eu tô perguntando pra vocês. Pra ver a turma. Ótimo. É só no seu turno. Eu acho que no seu ataque é no seu turno. É. Tanto que ele atacou ali no meu turno. Quando chegou no meu turno ele atacou o Renda. É, eu entendi. Você quer perguntar se ele tem oportunidade, né? É, não tem não. Eu acho que não. Beleza. Eu perguntei pra vocês porque eu não sou Caster. Não, eu acho que não tem não. Eu acho que não tem não. Turno do Renda. Beleza. Sim, só uma coisa. Eu cheguei lá em cima, certo? Eu quero ver. Eu vejo o que é que eu vejo lá de cima. Ué? O que que você acha que você fez? Eu vejo ela correndo quando eu cheguei lá em cima? Não. Não. Ela tá lá na cara. Não vejo. Não, tá lá na cara. Entendi. Eu vou fazer ação boa e vou fazer o install. Já foi lá na verdade. Mas eu quebrei quando eu falei. Ah, não. Eu pensei que você já tinha feito. Vai lá. Eu subi e lá embaixo eu me abaixei assim pra ter uma visão. Tá. Sou eu? Tá aqui. Você tá por cima da casa. É, você, você. Beleza. Eu uso o Second Wind aqui, tá? Pra me curar um pouco. Ué, não rodou o dado? Peraí que eu vou mandar o dado. Peraí que eu vou mandar o dado. Ai, eu dei 10. Mas, seu livro do guerreiro. Eu do guerreiro? Ah, tá muito roubado. Seja se o muito com o bom. Então dá 6. Colei 6. Pronto, voltei até 34 Eu fico muito puto com a mordida Do cachorro E eu odeio magia Eu entro em fúria E vou atrás dessa mulher piranha Aí eu percebo que São 6 aí e dá pra chegar Eu falo pro Chifrudo Eu falo assim Chifrudo, o que essa humana fez pra você? Por que ela tá atacando a gente? Eu tô peladão Ela tentou me matar Ela usou uma magia Mentira Ele que me seduziu pro quarto dele Depois tentou Me estuprar Ela que colocou esse cachorro Ela que colocou essa Eu não sou uma maga Eu tenho cara de maga Eu sou uma garçonete Ah, foi você que botou esse cachorro? É, então você vai apagar Por eu ter me mordido aqui Aí eu ataco ela Ela tá até meio queimada do meu fúria Eu vou atacar ela então, ok? Ok Ok Tá aí O primeiro acertou, né? O primeiro pegou O segundo também O segundo não Porque ela usou O segundo não acertou não? Não, porque ela usou a reação dela Ah, então Só que tá faltando Tá faltando ali mais dois de dano Da fúria, tá? Então é 13 de dano Show Eu vou rodar pra vocês Mas vocês sabem o que é já Ela usou o escudo arcano Isso, imagina É Play Ela usou o escudo arcano Deixa eu descontar aqui a magia Ela usou a magia de concentração Já caiu a magia de concentração dela Magia de concentração já foi Fora que essa magia não é de concentração Tá bom? Vamos lá Tomou? Tomou quantos de dano? 13 Tá bom Aí acabou a minha rodada E ela Andou até aqui E vai Tascar um Tascar uma bola de fogo Pra cá Assim Em direção aqui Depois de vocês, entendeu? É porque não dá pra pingar Mas é depois de vocês De maneira que Deixa eu só fazer um Dá uma oportunidade Pra mim tá safe em cima da casa É, eu ia falar isso Eu só tô esperando o mestre fazer aí Pra poder dar a reação Pode rodar, pode rodar já Você não consegue imobilizar ela não, né? Não, eu tô com as duas mãos usadas Com o machado Eu vou usar o Battle Axe, tá? Como reação, tudo bem? Pode Eu acho que eu vou Errou, errou, errou Vamos lá Tá certo? Tá certo Beleza, então tem que fazer teste de distrito E quinto nível 10, D6 E... É, todo mundo faz o teste aí É porque não tem como pingar Mas tu não pode fazer o teste Como que pega em cima da casa? Ela não é reta Não é plana A bola Sim, mas a casa é subindo A bola ela não é... Você tá aqui, cara Você tá aqui na pontinha Mas tô em cima da casa É a altura da casa Tá bom Tem 3 metros Tipo assim Não é tanta coisa assim Entendeu? Isso que eu falei Pode casar Se fosse 3 metros Eu poderia ter andado mais Pô Tá mal... Toda a maioria das casas, cara Assim... Um andar só Mais ou menos 3 metros Dois e pouco Pede o pé da casa Beleza Vou dizer quem não passou Quem não passou Foi o Bruno Tomou... Vai tomar 10 D6 É, eu tenho Resistência a Fogo É, beleza 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 Os outros dois Vocês passaram Passaram? Passaram Toma metade Para de um P2P Que... 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 O que é isso? Aí toma metade É isso, 10 É... Todo mundo tomou metade Menos ele Ah, não Ele tomou metade Também Porque ele tem Resistência a Fogo Tem resistência a Fogo Beleza 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 Duro Down Ai, 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 ai Filha da man... Eu consigo viajar Dio ou não? Ela tá escondida Ela tá escondida Tá escondida Você ainda não caiu não, Bruno? Não Eu tô com 3 de vida Caralho Tu sabe o que tu pode Tu pode falar Que a minha personagem Escuta, velho Tu sabe Não, é que... É pra procurar Magia, cara Não, é pra conjurar Magia Que pra conjurar Magia Preciso seguir Eu... Eu lanço Benção Eu lanço Benção E me no... Me no... No... No Orc Que são dois Que eu consigo ver Eu falo pro Reda Aproveite agora Que os deuses estão com você E acabe com ela Você não manda em mim Seu chifrudo maldito Ah, então corre mais dela Não, vai embora Ué, o Orc não gosta de demônio, cara Fazer o que? Bate nele Bate nele Eu tô interpretando Pô Deixa a porrada nele Ele ia dar porrada nele Por ter gritado lá Mas viu o bicho lá Mordeu ele Ele vai... Porque ele tá batendo nele Nossa Cara, é isso Eu não vou fazer nada Ah, é, né Mas eu sozinho lá, né Não, cara É só pra tirar o raio da marinha Tá bom Jad Jad Oi Morreu ele Você Cagando no telhado Não, cara Parou Se você não acha que tá puta Ela vem andando até aqui, ó Paulinho, lembra que agora você tem esse B4 da bênção aí Eu vejo, cara Valeu Agora Se você olhar pra baixo, você consegue ver Eu olho pra baixo, é E ela tá olhando lá pro renda Ah, velho Se você atacou a magia Ah, vou me vingar agora De cima pra baixo Surpresa No pé da nuca, cara Só um disparo com o virote Pé da nuca E se pegar, ela vai tomar um bom dano Vai, vai Eu vou gastar a sorte, por favor Ufa Ufa Vinte Eu tô triste Cara, eu tirei 1 do 1, foi pro 20, caralho, velho. Ó, você tem que rolar, mais 1, D8 e 3, D6. Ah, um monte de 1. Graças a Deus aí. Ó, vamos lá, 27 de dano. Tabela, qual é a tabela? Crítico. É, como é que eu rogo? É, clica na Jave. Clica na Jave. Aí vai aparecer um tipo crítico. Crítico. Ok. Você tirou 16. Você acerta com essa clica em todos os inimigos da sua área de... Comentou mais 30. Foi 30. 30 de dano. Aí eu clico for ela, cara. Aí eu dou um passinho pra trás e me escondo. Ok. Tudo no renda. Agora é o que eu vou fazer. Vamos ver, peraí, passando. Beleza. Eu vou falar... Deixa que eu mato essa maldita desgraçada. Não se meta na minha peleja. Nossa. Antes de... Antes de... Outro crítico. Vamos pro stealth aí, ó. Tu acabou de gastar o meu crítico, sacana. Não, aí eu falo. Antes de me esconder, eu falo. Não decapte ela. Capture ela. Eu quero pelo menos alguns filhos desse cabelo lourinho. Depois é que faz a peruca com o cabelo da morta. Você também não manda em mim, seu gato maldito. Eu tô mandando, tô sugerindo. Eu vou... Eu vou... Eu vou dar porrada... Mandou um segundo. Eu vou dar porrada do... Vou dar porrada com a primeira porrada, que é o machado, tá? Aham. Acertou? Lembra do D4. Lembra do D4, verdade. Peraí. Peraí. Ah, na verdade não acerta de qualquer maneira. Se ele tirar 4... Tá, tirei 1. Errei. É... Vou atacar com a outra... Vou atacar com a outra machadinha. Errou. Pô, acertei o virote bem na nuca, do jeito que eu queria, né? É, pode ser. Vou errar de novo. E agora... Tá, não. Calma aí, não acabou não. Eu vou usar a ação extra do guerreiro. Aí eu vou atacar de novo. Bora, bora, bora. Machadão. Se você senta agora vai ser grito. Errou. Errei, né? É verdade. Tá, falta um D4 também não acerta, né? Um D4. Tá. E o Hand Axe, peraí. Agora acertou. Não é isso? Não. Peraí. Quantos ataques você tem? Eu tenho 2. E aí eu usei a ação extra do Second Wind. Você é nível... Você é que nível? Nível 3 de guerreiro. Então, você é nível 3 de guerreiro. Você tem 1 ataque no seu cúmulo. Não, eu tenho 2 que eu uso 2 armas. É, o outro é ação bônus. Não, mas o outro é ação bônus. Ah, tá. Então, a habilidade do guerreiro, ele não me dá mais 2 ataques das 2 armas. Não, não. Ele te dá 2 ataques. Ele te dá a principal. Na verdade, ele te dá outra ação padrão, se eu não me engano. Se eu não me engano. Pois é, outra ação padrão de ataque... Outra ação padrão de ataque é um ataque só. Não dá outra bônus. É um ataque só. Tá, entendi. Entendi, entendi. Tá bom, então desconsidera esse último aí. Show. Agora, eu vou castar onda atrovergente. Mas eu não posso dar uma reação em você? Não. Não. Casta a onda atrovergente. Magia não gerar mais. Magia não gerar mais. De terceiro nível. A não ser que você tenha um talento. Tenha um talento que você pode... É, sim. Não. Pegar a criatura num cubo de 4 metros de... É, só pega o Rendar. Ou só pega a Jade. Não, pega os dois, cara. Não, porque você tem que escolher de que lado que vai ser. Ah, cadê? Parte da sua mão. Eu entendi essa magia. Parte da sua mão. Então, ou você vai virar pro lado do Rendar, ou você vai virar pro lado do Rendar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. De... Construição. Construição. Verdade. Construição. Lembra que tem um D4. Lembra que tem um D4 a mão. Eu vou rolar um D4 por isso. 1, 2, 3... Ah, não precisa nem rolar um D4, né? Não, não precisa não. Barra R. São 2D8 e aumentam 1D8 pra cada nível. 3D8, então. 4D8. Vai tomar metade e não vai ser empurrado. 12. Não vai ser empurrado. Tá, tô com 12 de vida. Isso. Vai lá. Tudo dá, não dá, bro. Vamos lá. Ah, não, peraí. Você tem nação de movimento. Mas aí eu tenho reação, né? Tem, tem. Tem? Então vou com o machadão. Peraí. Nice. Acho que errou, né? Pô, errando tudo, cara. Não, não, cara. Tá bem, tá bem, tá bem. É porque aqui tem mais janela, tá, gente? Só para ver. O René gastou o meu crítico aí, pô, o René gastou o meu crítico aí, pô, saiu usando aí de bobeira. Anderson. Anderson. Eu já vejo ela pela porta ali? Ainda não. Vem por esse ângulo daqui, vem por cima? Se você fosse para cima. Se você fosse para cima, deixa eu ver, calma. Não. Não vê ela ainda. Ninguém está acordando com essa porrada que está rolando, não? Só são vocês na taberna. A taberna é magia. E aí do quadrado da frente, olha, se você considera que eu vejo ou não? Esse quadrado aqui, olha. Eu vou lançar duas magias, na verdade um truque e uma magia. Eu vou usar despedaçar com magia de nível 3, tá, usando o talento metamágico para usar isso como uma ação. Mestre, eu estava lendo aqui a regra do Action Surge e eu posso dar um ataque regular e uma possível ação bônus. Você já deu a sua ação bônus, no seu segundo ataque. É, mas eu estou falando... Você não pode, você não pode dar duas ações bônus no turno, tá, né? Ah, é? Ah, então tá bom. Beleza. Tranquilo, perdão aí. Bom, então eu lanço isso aqui nela. Faz teste de CD14 aí. 16. Passou, toma metade do... Metade de 18, toma... Olha. E além disso eu vou usar... Mas... Caiu de fundo nela. Aí com a meia ação padrão. Que bom foi? Que aí nove com mais... Com mais quatro mesmo. Errou. Uhum. É isso. Ah, e aí eu volto pra casa. Tá bom. Me avisando, entrou dentro da casa. Cala a boca, medroso. Cadão, cala não. Com três de vida. Vamos lá. Tendo da Jade. Agora, seguinte. Eu... Tenta lá cá. Abre o livro pra mim e já pesquisa a regra de quebra aí. Quebra é uma defesa pra cada... Pra cada três metros. É. Ah, vamos descer de acima de três metros, né? Não. Pra cada três metros. Pra cada três metros. Três metros. Se você cair de três metros... Abaixo de três metros não tomou nada. Ah, uma coisa é cair. Uma coisa é eu descer. Ah, sim. Aí tem que fazer teste de... Acrobacia. Atletismo. Acrobacia. Tem outra coisa. Eu olhando daí, sim. Eu tô vendo homens, algum homem ali à distante se aproximando. Não sei ou não, não. Não vejo. Não. Certo. Então é... Acrobacia, né? Aham. Olha, eu vou andando ali com os pezinhos. Eu vejo o que entrou. Aí eu meio que... Boto a mão assim na... Na quinazinha do teto. Põe os pés pra descer. Dando só uma... Na piruletazinha. Ótimo. Eu desço aqui. Cara, eu quero dar um tiro não letal nela. Tem como? Não. Ela me percebeu? Não, né? Tô curtivo ainda, né? Tá curtivo. Agora eu vou entrar aqui. Curtivo aqui. Eu vou dar aqui o cabo da rapieira na nuca dela. Tá? Que é não letal, tá bom? Vou bater assim com a parte de rapieira. Então, bate com força. É isso que eu tô dizendo. Ah, bater com força, tu fala? É. É, usar força não mesmo, Gris. Ah, então eu posso bater com a rapieira lá. Não, é perfurante. Eu posso bater com a parte da lâmina que não fura. Pode. Por isso que eu tô dizendo pra você usar força. Tá. Deixa eu operar aqui. SPR. É mais de dois, cara. Minha pressionagem não é burra assim, não. É no Rê, cara. Não é pressionagem. Eita. Perno aí. Um em um, vou gastar outro monte de sorte. Tirei um em um, cara. Minha pressionagem não é burra assim. Vou gastar de novo, né? Rol de 20 puro, cara. É melhor. Bota a sua barra aí que não dê 20. Mais fácil. Ah tá. Barra é. Caralho, tirei um em um. Primeira vez na minha vida. Graças a Deus, né? Pronto. Perfeito. Mais quanto? É mais sete. Você acerta, você acerta. 22 de dano, né? Isso. Ela tá em pé? Não. Ela cai. Oxi. Eu grito. Eu grito. Gabra, vem aqui, estabilize ela. Eu não quero que ela morra. Agora. Oxi. Eu vou arrancar as orelhas dela, cara. De raiva. Eu vou me esconder aqui, ó. Pertinho da plateia. Porque eu quero ficar olhando a janela. Posso agir? É o Remer. Não. Vamos alternar aqui. Ela caiu morta, ô Anderson? Ela caiu, cara. Tá, vou arrancar as orelhas dela. Cara, eu não vou deixar. Ela morreu, cara. Porra. Não, não. Ele quer que eu estabilize ela, Paulinho. Se você der dano, você vai matar ela. Porra, arrancar a orelha não mata ninguém, cara. Vai dar pelo menos um zoom de dano. Um de dano é um negativo, cara. Tá, beleza. Tá, um de dano. Tá, mas tá bom, vamos lá. Não, não. Vou deixar. Gostei da interpretação. Vai lá. Faz o teste. Ué, cara. Faz o quê? Faz o teste. Mas o teste de quê? De... Medicina. Medicina? Pera aí. Tem que tirar acima de 10, né? Vixe, cara. Eu não sei como é que é. Eu só tenho a maioria. É, tem que tirar acima de 10. Vai lá. Vou deixar um largado aqui. 9. Não, você quer estabilizar. Ó, cara. Eu? Aham. Mas eu arranquei a orelha. Tá. É, ué, de raiva. Ok. Guardei no bolso. Beleza. Beleza. E nesse momento, vou deixar uma ação livre pra vocês, rápido. Faz aí. Ah, eu vou... Eu vou... Ela já tá estabilizada, né? Já. Então eu me curo. Eu venho pra junto aqui. Vem eles e me curo. Cara, eu falo, pegue ela e vamos sair daqui. Aqui está comprometido. O que que a gente vai fazer com ela? Já sei. Vamos queimar os pés dela. Vamos queimar os pés dela. Eu falo pra ele. Essa mulher é perigosa. Ela não... Não deixa uma ação preparada se aparecer um inimigo ou atacar. Ok. É... 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 Não, sim. Eu tô achando que vai vir gente de fora dos lados, entendeu? Ah, entendi. Depois... Depois... Tem uma janela onde? Tem uma janela aqui? Não. Vista daí, não. Olha... Aqui, tem? Tem. Tem aqui? Eu quero revistar um pouco dela. É... Eu fico aí. Eu fico aí. Não, não. É. Não, pessoal. Respeita a iniciativa, né? Jogo a Jade, sou eu. Pera aí, pera aí. Me diz a qual. Aqui é uma janela. Aqui também é outra janela? É porque ele tinha falado que era ali. Tem. Tem. Aí em cima... Não, aqui não. Aí é uma porta. Aqui é uma porta. Mas eu consigo manter a visão neles pra eu manter a minha ação preparada? Daí? Aqui não. Ah, não. Você não vê o Daburá. Porque tem esse bagulhinho aqui. Mande coisa. E aqui? Você consegue ver pra cá. Aí... Aí você vê pra cá. Tem algum ponto que eu posso ficar pra ver o Daburá? Tem. Dentro da casa. Pode entrar aí, cara. Ó, fica aqui, tá escondido aqui. Beleza. É, sou eu, né? Vai lá, Renda. Deixa eu rolar. Tá, eu pego ela aí. Não precisa fazer teste agarrar, né? E arrasta ela lá pra fora. Ok. Ah, está prescrito. Vai arrastar ela pra fora? Ah, não é pra tirar ela daí? Que o pessoal falou? Ah, tá. Achei que sabe. É, tô botando ela no ombro e tô levando ela. O Sherlock chegou mesmo, é isso? O Sherlock chegou. O Sherlock chegou. Faz sentido, ele chegando, a gente sair, né? É, ele chega pra vocês. O que é isso? Nem esse naipa. O que que tá acontecendo? Ela me atacou. Essa mulher quase me matou. Aí ele me vê pelado. Eu tô pelado, só lembrando. Aí eu só posso andar três quadrados, foi mal. Não, só lembrando vocês que eu tô nu. Cara, vai se vestir. Ele mandou, vai se vestir, animal. Vai chegar a polícia aí. Você vai estar pelado, vai se vestir. Então, primeiro, só espere um pouco. Eu quero ver o que tem no corpo. Vou olhar. Mas ela tá comigo, o Pinto, no meu ombro. Eu sei se tá... Ah, não sei o ombro, porque eles estão arrastando ela. Estou lá arrastando. Não, eu consigo carregar, cara. É porque você falou arrastando. Não, falei no ombro. Falei, agarro ela e boto ela no ombro. Falei nada de cabelo. Não tem jeito que você tava arrastando ela. Não. Não, realmente, ela não tem... Ela não tem nada. Tá, então eu venho, eu... Ah, essa... É um... Tupu. Aí veio pra cá, porque eu vou me bichar. Entendi. Cara, eu quero falar... Cara, eu quero fazer a intuição, cara. Enquanto você olha assim... Intuição no Sherlock. Calma, calma. Calma, já. Ah, tá bom. Calma. Você já fizeram até duas ações. Tinha que ter que esperar um pouquinho. Ah, tá. Calma. Não, espera. Onde é que... Onde é que tá ela? Aqui? No meu ombro, em cima onde eu tô. Onde você tá? Ela tá no mesmo quadrado que o meu, né? Tá. O Sherlock, quando ele... Quando ele vê você levando ela... O Dabra... O Dabra mexe... Nela. Vem... Vem pra cá, Dabra. Pra cá. Fica aqui lá dentro. Porque é mais ou menos o time. Você mexe nela, aí você sai. É, eu não consigo mexer nela. O Kindle vai pegar ela, correto? Aí ele vai embora com ela. Entendeu? É, a minha jogada já tô com ela ali. A jogada dele vai estar minha. Isso que ele tá dizendo. Quando ele tá andando assim com ela, quando ele vai passar assim pela porta... O Sherlock puxa o rifle... E vai dar nele. Em mim? Em você. Tá bom. 18. Acertou. Tomou 23 de dano. Não, metade. 11. Beleza. Aí eu tô com 1 de vida. Não, não é 11 não. É 23, porque acabou a sua... A sua... É, porque você não bateu. Você foi pegar ela. Não, mas a fúria termina assim. E ainda assim... Ela dura um minuto. Se você não atacar, ela acaba. Ah, então tá. Então eu morri. Cair com... Calma, cara. Você só caiu. Não tem medo. Ah, então tá. Fica aqui, fica aqui. Eu tô com menos 11. Não, cara. Tu tá com menos 11. Relaxa. Tu tá com zero. Beleza. Ele... Ele te... Ele dá... Ele dá uma porrada e já entra pra cá, pra dentro. Apagar. Ele anda assim. Apagar. Apagar. Vou lançar ele aqui. Mas agora é o turno da Jade. Não, eu tenho... Eu tenho uma ação de oportunidade. Você tem. Tem ataque de oportunidade. Eu vou dar um soco nele. Nice. Eu tinha uma preparada. Tem um soco. Sim. Eu nem sei como é que eu vou atacar ele. Eu não tenho... Vou lançar um D20. Vou lançar 17. 17 só não. Tá. Eu tenho força 1. 1 deu 18. Ah, mas mais... Mais 2 do coisa deu... Deu 20. Acertei eu, Anderson? Deu quanto? 20. 20 total? É. Ah, show, show. Deixa eu ver aqui. Acertou, acertou, acertou. Deu 1 de dano? Eu não sei qual que é o... É D4 só? Não. É D4. Só força. Só força. Só é adequado se você tiver o talento de Beboon lá, ou se você for um monge. Ah, é verdade. Então, 1 de dano. 1 de dano não. É um maldito... Bá. Beleza. Calma aí. Vou jogar com o HP dele. Vou botar aqui pra vocês, porque se você não achar que eu tô roubando. Vocês tão vendo o HP dele? Não. Sim. Tão ou não tão? Eu não. Estão. Ainda não. Não, ainda não. Não, então. Pronto, e agora? Ainda não. Não. Não? Não. Bom, eu tô caído, né? Não tô vendo mesmo. Você não tá vendo nada. E agora? Agora sim. Show. Agora sim. Jade fez o ataque dela. Faz o seu teste de morte, o... Renan. Ué, mas já? Eu nasci ouviu. Teste de morte, como é que é agora no 5R? Vai na ficha, tem lá escrito... Deathsaving Fruit, não sei o que. É, Death, não sei o que. Na ficha em core states, tem lá Deathsaving Fruit. Tá, peraí. Menos zero um. Você não atacou, Bruno. Você não atacou tanto que naquela... Tu lembra, Bruno? Na aventura lá do Cavaleiro? Que o Gabriel até ficou fazendo o Bárbaro ficar batendo na... No teu cubo do ensino, a gente, pra poder continuar com o Fúria? É, eu tava errado, inclusive, porque é criatura que tem que bater. Mas é, ó... É que na Toraxiu, desde o seu último turno. No último turno, ele tinha batido. É como se ela tivesse que a... Um turno a mais em stand-by, entendeu? Ele perderia o outro. No último turno, ele não tinha batido. Mas quando ele foi fazer medicina... É, ele fez medicina, hein? Fez medicina, que eu dei ação livre. E depois carregou no outro. Tá certo, tá certo. Não, eu perdi a Fúria mesmo. Tá certo. Tá. Beleza. Beleza. Eu tô lá, menos um sangrando, morrendo. Entrou no Sherlock. Botou a cabeceta pra fora. O Sherlock não ajudou? É, foi ação livre dele? Não, não, não. Foi a ação livre de você. Você já deu o seu ataque, tá ali? Não, aquele ali é o meu ataque preparado. Então... Eu tinha dado. Eu tinha preparado. Dá um outro ataque. Eu vou deixar. Apesar de você não conseguir ver ele. O seguinte, cara. O seguinte, eu quero o seguinte, tá? Fazer teste de intuição. É a gastação. Vai, vai gastar sim. Gastar sim. Vai, vai gastar. Dependendo da situação, eu faço gastar. Já deve ter notado isso. De vez em quando eu não libero. Largou um tiro e eu tiro o trovejante, moleque. Que absurdo. Vai, cara. Tem a personagem vai atacar ele, mas ela fica muito confusa, cara. Tá confusa, certo? Eu quero essa escopeta do... Do Xerrox. Do Xerrox, dá certo aí? Não. Certo. Eu vou andar até aqui e fazer o estampo. Ok. Acho que vai morrer todo mundo, hein? Eu falei pra correr, cara. Aí, 27 não está. Não que isso vai adiantar muita coisa. O Xerrox, né, cara? Rei da dedução. Ele botou ali a cabeça pra fora, moleque. Aquelas gingadas de lado e vai largar o tirão. Pou. E aí, Dava? 26? Pô, primeiro? Fala. Mas, peraí. Esse rifle não tem que recarregar, não? Tem, ação bônus. Porra, que beleza, hein? Meio besta, mas ação bônus, né? Bom, né, moleque? Vamos... Após. É nível épico esse cara aí. Pelo que não. No nível 1 tu já consegue fazer isso. Porra. Vá, vá lá. Vai dar o Brice Down. O turno dela tá lá viva. Vou rolar aqui um D4. Pra gente saber quanto tempo ela vai voltar. Vai dar um. Dois. Beleza, vou começar a contar a partir do próximo turno. Falei pra matar essa porra, não falei? Jade. Vá, vá, zero, porra. Seu turno. É, cara. Cara, só é. Ah, só pra dizer pra vocês... O... Ele sabe a senha do cachorro, tá? Só pra dizer pra vocês. Eu acho que vocês acham que não. Mas ela não pode usar o cachorro, ela tá inconsciente. Ela tá inconsciente. Não, se eu não me engano, pode sim. Porque não é dela. Como? Não, ela não precisa estar concentrada. Ela é tipo uma invocação. Invocou ele ali. Pra. Entendeu? Não, mas com a invocação, cai quando o conjurador... Ele não tem concentração. Ele é tipo... Ele fica ali por oito horas. Magia permanente. Isso. Eu tenho a missão comigo, tá, Jade? É, sim. Eu mando até ali. Eu pego a garota, cara. Eu boto na minha frente. Lembra da sessão passada? Sherlock, largue as armas. Ou a lourinha vai morrer agora. Recupere meus dois amigos. Vamos negociar. Segurando ela aqui, eu tô com a rapieira, cara, pra atravessar a cabeça dela. Calma, calma, calma. E aí eu boto ela na frente, me dando proteção, certo? Boa, boa, boa. Ele fala, sai do quarto ali, você tá sem arma ou alguma distância, então vai sair do quarto. Não, peraí. Eu falo, se ele for se aproximar demais do Daburá, eu vou matar ela, solta aí. Fica onde está, ou então eu vou lhe matar. Não, ele não demonstrou. Ele não demonstrou que ele vai pegar o Daburá. Não demonstrou isso. Ele só chegou até ali. Pra poder conversar com você. Tu entendeu, né? Se ele for fazer uma coisa no Daburá, ele vai... Movimenta a Mia. Pra onde você quer que ela vá? Pra cá? Pra cá, pra cá e pra cá. Eu vou ficar na porta e ela aqui... Só que o seguinte, antes de eu ficar na porta, eu olho se tem alguém na porta. Dá uma olhadinha. Tá bom. Você dá aquela olhada assim, de costa, pá. Isso, tem alguma coisa aí? Não. Cara, aí agora eu começo a liar. Tô com uma garra assim, passando assim, no cabelo dela assim. Ah, esse cabelo. O que eu queria. Ele faz o seguinte. Ele olha bem pra você. O que que você quer? Ele te pergunta. O quê? O que que você quer? Ele te pergunta. Ações livres. A gente tá conversando. Quero que... cure os dois e me deixe. Não quero mais nada com você aqui. E em troca, eu deixo ela viva. Olha. Você sabe que eu não posso fazer isso. Momento vilão tradicional. Vou contar meu plano pra você. Eu tenho... Eu tenho que culpar alguém por esses crimes. E esse alguém vai ter que ser vocês. Tem que ser vocês. Largar ela aí. E ir embora. A gente esquece isso. Tá tudo resolvido. Ah, eu tô avisando. Ah. Só... Só uma... Só uma pergunta. Você não precisa responder se for o caso. Você se importa mais com ela? Ou eu que me importo mais com eles dois? É. Dá uma pensada assim... E ele responde... Ele... 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 Ele só vira assim o rifle pra cabeça do Daba. Só vira. Só responde. Mata ela e eu mato ele. Por que nós fazemos assim? Não morre nem ele. Nenhum dos dois. E arrumamos outra pessoa pra levar a puta. Quem vai ser o culpado? Mala da armada pra burra. Hum... Tem um homem que... Que... Que convive nas delas. Náááááááááááá! Um dos capangas dela? Você acha mesmo Que um imbecil daquele Vai conseguir matar todo um clã Todo um grupo de traficantes Pra sair mesa Assim, tranquilamente Não faz sentido Uau Quem sabe Todo mundo não achava que ela Não era simplesmente uma boa garçonete Ninguém desconfiava nada dela E ela tem um poder enorme Por sinal O tanto de magia que eu vi ela soltando Aí agora eu vi a cabeça dela se botando assim Olhando nos meus olhos assim Ela é bastante poderosa E eu tenho certeza que ela vale mais que dar Passamos o seguinte Ouve Deixa eu te namorar Você se importa com esses dois Se eu tivesse Se eu estou com uma mercadoria tão valiosa quanto ela Porque não a vida desses dois pequenos perto dela Eles podem ficar muito gratos a mim Porque ter salvado eles E aí eu ganho dois seguidores Não é? Eu não acho que eles seriam seus seguidores Porque você não Porque você não Todo mundo Todo mundo que perde a vida pela dívida Porque você não sai comigo Nós dois saímos impune dessa E deixamos eles dois pra qual culpa Ou melhor, os três Tocou na frente da ideia É perto do seu personagem Que nem o Malagar O Malagar daquela vez largou todo mundo E aí Eu falo Mas você sabe E tem como esforjarmos tudo E ficarmos todos em paz A oferta é tentadora Mas eu ainda prefiro Que todos nós Quatro aqui Nós Um, dois, três Quatro, cinco Eu aponto assim Sejamos aliados E não Sejamos inimigos Você acha que eu também Não tenho interesse Naquela Naquele valioso Produto que foi encontrado Aquilo vale muito dinheiro E eu tenho interesse Vale mais que ouro Mas vale Aliás, mas vale bons Aliás Do que novos inimigos Principalmente Aliás Eu vou tirar uma oportunidade Você Solta ela Eu prendo os três Você vira dona das docas Você toma conta Dos The Much Wanted E eu Saio como Resolvi todo o problema Resolver todo o crime E você Mostra o seu próprio cartel Hum Não A primeira proposta Não é a melhor Ou seja Saia com ela Saia com os dois Arrumamos mais alguns Para ser Seus cúmplices E seremos Aliados Você Tem certeza Que minha última proposta É melhor Não Não é Eu não quero ser preso Novamente Como eu já fui Nunca disse Que você ia ser preso Você tem um belo corpo Para conseguir Falar com os outros Talvez soldados Dela Capando E aí Não repetirei a proposta Última proposta Você quer prender os dois Para botar a culpa neles De tudo É isso? É Olha Será que é dois? Você vai sair de um Ah Então você quer trocar um dos seus amigos? Sim Mas Você facilitará Para o dedinho deles Depois Ah Entendi Realmente uma boa proposta Aceita o seu Já que é tudo isso que você quer Você não quer que Ah Botar a culpa em alguém Aceita o seu acordo Deve o Orc Seja suicida nele Não Vou levar os dois Mais um Vai ter A perda facilitada Ele vai conseguir fugir O outro não Entendeu? Vou ficar com um agora E o outro vai ser preso Um por um E o outro preso Então Esse que vai ser preso Sherlock Sherlock Ela vale mais do que eles dois Ela é muito mais poderosa do que ele Olha Para Rapaz Rapaz Para de me cortar Ele fala assim Ele fala Não sei ou não Para de me cortar Ele falou mais sério Tá vendo? Eu vou levar Os dois E você Vai embora Ah Você está querendo Que os dois vão ser Mortos aqui É isso? Ele aponta O riff Ou melhor Ele Fio riff Assim na cabeça Do Dabra É melhor você correr agora Se não Eu vou matar ele E não vai ter como Ele nem escapar Ele nem Vai estar vivo Entendo Dê adeus a ela também Puxa o gatilho Vai malandragem Quero ver tua coragem agora É É nessa? Tá achando que eu não sou homem? Meu favor Você está achando que eu não sou homem? Cara Já começou a pontinha Já está derramando Pelo Agora o sangue dela Tá bom então Estourou a cabeça Estourei a cabeça Estourei a cabeça dela Não Você cortou a cabeça Eu estourei a cabeça Eu perfurei Da nuca Para sair do olho Estourar a cabeça Como a Rapper É ótimo Não cara Eu perfurei Eu transfixei O olho Dabra morreu Na ação bônus Ele pá Recarrega Certo Ela morreu Ela morreu Não tem ação bônus agora Ele errei A minha ação é preparada Quando ele atira Eu sou o primeiro dele Mas ela vai vir o turno dela ainda A Dabra morreu Sim Mas você deu uma reação Ação do turno dela Já Eu tenho uma reação Seu turno agora Eu vou primeiro Eu dei o tiro primeiro Certo Eu vou vir até aqui Certo Com a minha ação Ele tem o que? De armas Ah Ele tem umas armas aí Pera aí O ponto principal dele É atirar Não é? Eu vejo? Aham Certo Cara Eu vou Roubar as balas dele Tá bom Slayer of hands Slayer of hands Desvantagem Vai lá Por que? Você tá roubando o cara Na cara dele Eu não quero que ele veja Eu não quero que ele veja Eu não quero que ele não saiba Que eu não roubei Eu quero que ele veja Eu tô roubando Não De qualquer maneira De vontade Você vai roubar na frente dele Na cara dele Tá reagindo Não tá sendo escondido Vai lá Roda aí Vai ficar o menor Rodou não né? Ainda não Rodou Rodou Diga 6 Se ele for mandar o dele Não é O dele o que cara? Eu acho que ele tem que Roubar uma acrobacia Não? Eu acho que ele Eu simplesmente Eu passo um CD E passo Não Tem um CD Você tem que Quer que eu Base na CA dele? Ah Você tem que criar Uma CD Para mim Nem tinha Para ver Eu simplesmente Roubei Fui um teste Bem sucedido Você roubou Vou dizer então Que é 15 Que é um Comum Basicamente Você roubou O estojo Se eu não me engano É um estojinho Paiô Arcana Um saquinho de couro Que ele tem Que ele transforma Aí umas Munições E Ferramentas Com ação bônus Eu vou dar um ataque Tá bom Andaga Esse é o próximo Errei Errou Ok Eu não me engano Cara Se liga Se liga Eu vou Olha Tá aqui Eu vou Jogar Um fogo Na mochila Vou me afastar Fogo? Fogo na mochila? Fogo na mochila Ok Tá bom você na verdade Fogo na mochila Agora vai uma D.O. Boa Ficcionado Só mais um pouquinho aqui Tá bom É 15 é certo? 15 não Ok Cadê? Eu vou É porque não tem Que eu vou lá Mas Beleza Tá bom Fogo na mochila Fogo na mochila Fogo na mochila Fogo na mochila Não tem aquele D4 não Então faltou ele roubar o Faltou eu jogar o dado de morte Ah pode jogar 22 22 pega Passa na sua C Ah passa qualquer morte Posso não O que que é isso aí? 02 Não o death save dele Cara Ah tá Ele jogou fogo Na mochilinha de couro Dele que tinha os tiros E ela vai explodir Vai explodir pesado Eu vou Eu vou dar mais ou menos Uma É porque ele mesmo não faz ideia De quanto ele tem lá Entendeu? Eu vou dar mais ou menos Olha mas ele fez isso como? Se ele não tinha tiro para Ele não tinha recarregado Ele atirou no da bural Não Ele não Ele não jogou Ele tem São duas bolsas São duas bolsas Tá escrito ali Paior Arcano São duas bolsas A bolsa que ele tem munição E a bolsa dele Entendeu? Da bolsa dele Fica as coisas Tipo Kits de Aventureiro Arma extra Não sei o que Paior Arcano Ferramenta É Munições Pólvora Entendeu? Tá escrito Depois você pode olhar Ele atira com o que? Ele atira com o que? Ele atira com as munições do Que ele coloca na arma Eu roubei Eu roubei essas munições Roubou Aí ele quer explodir essas munições Mais ou menos isso Não seria as munições Seria a pólvora Como é que ele vai atirar Se ele não tem como atirar com a armadilha? Ele não atirou Ele jogou Ele jogou fogo Fogo? Que fogo? Ele pode lançar fogo do 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 Toba Do Toba Não Mas ele pode jogar Com o nome? Fazer chamas Não sei o que chamas Negocinho Pegar chamas Entendeu? Ele jogou Ele jogou lá E pegou fogo Eu vou dar mais ou menos Uma Vou dar mais ou menos Um dano De uma bola de fogo Porque ele é uma bolsa de couro Com bastante pólvora Tá Então vai pegar nele Vai pegar em mim? Com certeza Nem eu fazia ideia De quanto Teria Eu e o Sherlock Dizendo Bola de fogo Oito e o terceiro né? Uhum Cara Tá muito bom Esse daqui Não Cecily 25 Cara Cecily Cara Sortudo Eu gastei Não Fácil não Não Gastei sortudo Terceiro 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 Antes de enrolar Eu falei Gastei sortudo Pra jogar com vantagem Dá mais um D20 então Joga mais um D20 Não Não Antes de enrolar Eu falei que ia jogar com sortudo Onde isso cara? Não tá escrito que você pode fazer isso Você pode botar vantagem numa parada sua Não tá escrito Ué É porque rola dois dados Rola um D20 Rola um D20 mais 7 Aí Rola um D20 mais 7 E o CD é maior que 14? Também tem que ter esse né? Isso Que é um CD Pás ou menos Básico E eu acho que tu nem devia jogar Você tá com a pôcada da bolsa na mão Tô te dando uma oportunidade 20 de jogado 20 de jogado Jogou a bolsa lanche Joguei a bolsa de volta nele cara Tomou Tomou 12 de dano Tomou mais dano Eu posso usar a minha habilidade Ah não pode tomar metade a metade não Eu vou jogar aqui também Joguei 12 também Nós dois tomamos 12 Agora que estourou a bagulha Vamo lá Bum Vida Vida ele tem pouco Deixa eu ver se dá 6 metros Nossa Ele morreu Não Arrena Tu morreu lecote Três Três negativos Não 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 Beleza Não Eu vou te explicar Ou você entendeu Não entendi A bomba chegou em mim Chegou em você Chegou em você Beleza Caraca Não era pra morrer E nem ela também Ela morreu também Cara Vou tornar E o Bruno morreu duas vezes le Todo mundo ai Só ta eu e ele Olha Só tamo nós dois Aqui ó Rapieira E adaga Quatorze de dano Primeiro E adaga 20 Quatorze de dano 20 É só um D4 Mais 4 Então 5 de dano 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 Ok Certo Tá o seguinte 1 2 3 4 5 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 E ele vai te dar um tiro. Ele recarrega a arma, ele dá aquele... 20! Toma! 20! Caraca, vai matar o cara, hein. 24, vai dobrar esses dados. Ainda tem que rolar o... Mas relaxa, tem surpresa. Vamo lá. Cara, tu tirou 6, 6, 6. Foi 36 de dano. Por que você tá atacando com mais 3 de DC? Porque é furtivo, também. Entra. Ele tem swatch, blocker, né? Não, mas... Ah, é sempre furtivo? Sim. Sempre quando no ataque ou par corpo é furtivo. Tirei 83. Total? 83 no D100. Aumenta o seu dano... 83. Aumenta o seu dano causado em 6. O seu ataque, distrair o seu inimigo e todos os seus aliados ganham ataques de oportunidade. Não tem ninguém? Beleza. Aumenta o 6 aí o dano. Então foi 30... 42 de dano. Tá certo? Tá certo. Beleza. Sherlock caiu. Aí passa. Vai fazer alguma coisa no seu turno? Cara... Cabeça do Sherlock e da Mia. Vou botar no saco e vou sair vazado. Quê? Cabeça do Sherlock e da Mia. Vou botar no saco e sair vazado. Vou só pilhar eles. Viu? Vou pilhar o Sherlock e a Mia. Dá pra mim... Como é que tá? Dá pra mim pilhar todo mundo aí? Dá pra você pilhar todo mundo? Sim. Dá. Dá? Dá. Vou pegar a negrada e vou sair vazado e vou virar o mundo. Não, e tipo... A taverna tá destruída, tá ligado? Ok. Nossa, a parte daqui... Tá toda comida, tá ligado? Tipo, como se tivesse comida o bagulho. Eu quero... Por causa da fama de fogo... Aqui também... Tá tudo... Foi tudo empurrado, basicamente. Rau, assim, pra frente. Hein, Helga. Tem algum canto que eu possa procurar alguma coisa? Não tem, né? Na taverna. Tá tudo destruído, né? Tá tudo destruído, velho. Só a parte de cá que... A única coisa que você vai encontrar são aqueles tonéis... Aqueles... Que vocês tinham botado ali. É certo. Os nossos tonéis ali, né? Uhum. É tudo. Vou pilhar os corpos da negrada... Cabeça da lourinha e cabeça do Sherlock... E vou virar o dono do local aí. Ah, entendi. Beleza. Ae, zerou a campanha sozinho. Hahahaha. Hahahaha. Fazer Ender Games. Vamos lá. Vai pro off, né? Aí. Agora vai pro off. Beleza. Negrada, foi mal, Negrada. Então, galera... E assim terminou... A aventura... Da gangue de Felinte. Com quase todos morrendo. Apenas a Jade. Que todos menos confiavam. Quase morreu lá no início. Foi capturada. E todos voltaram pra buscar ela. Mas ela decidiu matar todos os seus aliados. Terminando... Agora. E agora partimos pro off. Pra dar continuidade... A próxima aventura. Valeu, galera. Aqui é Xtreme RPG. Valeu. Valeu. Valeu.